É, já tá ficando chato, né? A gente é santo, sabe? Pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de vó Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro vai se arrepender De o que vai me pôr esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora A gente tá na hora E quando cê dá